Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News, no vídeo de hoje temos uma notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like, obrigada. No programa do Luiz Bate desta sexta-feira, o apresentador do Cidade Alerta confirmou que Lázaro, o bandido que está foragido e sendo cansado pela polícia, deixou uma carta prometendo ceifar a vida de mais pessoas. Como todos já sabem, o bandido está se escondendo em matas, perto de fazendas, onde está muito perigoso para quem mora próximo. A esposa de Lázaro está pedindo desesperadamente para que ele se entregue, pois ela teme pela vida do marido. A busca pelo ceifador de vidas está sendo muito intensa, uma correria dia e noite. Agora já são 400 policiais atrás de Lázaro, além do apoio de cães farejadores, drones e helicópteros. Segundo as reportagens, ontem Lázaro entrou em mais um confronto e novamente fugiu. O que mais impressiona é como esse cara consegue fugir tão fácil. O que você acha? Comente!